As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé. Ficunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração para que possamos juntos escutar com amor e sinceridade o que Deus nos quer falar. Naquele tempo Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes com parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Amado irmão, amada irmã, Jesus falou assim com estes porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Meu irmão, minha irmã, é preciso compreender e nesse dia do Senhor, para nós se põe esse desafio, é preciso compreender, buscar e submeter-se à lógica do amor de Deus. O grande questionamento por parte da família de Jesus, dizendo que ele estava fora de si, era exatamente por não compreender a lógica da sua oferta. A lógica da oferta é um desafio existencial para todos nós. Todos nós funcionamos normalmente, comumente, na lógica do que a gente dá e do que a gente recebe em troca. A lógica da generosidade, da gratuidade, da capacidade de fazer simplesmente por amor e não por interesse, essa lógica nos desafia. É por isso que diziam, ele está fora de si, ele expulsa demônios, isto é, faz o que faz, e com tanto ardor e amor, porque ele o faz por Beuzebú. Jesus ajuda-os a compreender que a divisão é, pois, a contramão da força da comunhão, que gera e capacita para o amor. Ora, se ele estava expulsando por Beuzebú, pelo príncipe dos demônios, como poderia, então, expulsar demônios pelo príncipe dos demônios? Para dizer, só o amor é capaz de fazer gestos de amor. O maligno não o faz, não é capaz. Portanto, ensina a nós que o segredo da nossa vida, portanto, vem da comunhão. A comunhão importante e necessária para que nós possamos nos abrir a este amor infinito de Deus, derramado em nós pela ação do seu Espírito, para nos capacitar para esta obra de amor em nome dele, Cristo. Somos desafiados a enfrentar o enorme desafio de compreender a lógica do amor de Deus. Enquanto Jesus estava ali conversando, chegaram sua mãe e seus irmãos, ficaram do lado de fora, mandaram chamá-lo e a multidão estava sentada ao redor dele. Quando disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, a tua procura, ele dá uma resposta que nos mostra a exemplaridade do amor assumido na conduta de mãe e de irmãos. Quem é minha mãe? Pergunta ele. E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. E diz o ápice da aprendizagem e do exercício da lógica do amor de Deus. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E a vontade de Deus é o amor. O amor que nos traz a paz. O amor que nos faz viver a vida com alegria. Até mesmo quando enfrentarmos dificuldades, obstáculos e sofrimentos, perseguições e oposição. Fazer a vontade de Deus é o único caminho para nos capacitar para este amor e para vivermos desta lógica, a única lógica que nos põe na competência e na possibilidade de conquistar a paz e de vivermos a vida à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Que este dia do Senhor nos marque por esta luz e nós sejamos tocados por esta interpelação para que a nossa vida seja uma vida vivida na lógica do amor. Deus nos conceda esta graça. É a graça que agora queremos pedir. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.